Azul, azul Azul, azul Azul, lindo azul Azul, puro azul Estou vencendo os meus receios Enfrentando os meus medos Desatando todos os nós Estou rasgando todos os selos Para poder brincar na luz Azul, azul Azul, azul Azul, lindo azul Azul, puro azul Estou vencendo os meus receios Enfrentando os meus medos Desatando todos os nós Estou rasgando todos os selos Para poder brincar na luz Azul, azul Azul, azul Azul, azul Azul, vem azul Azul, azul Azul, mais azul Liberdade vem chegando O caminho se mostrando Azul, azul A estrela brilhando A estrela brilhando Vou aprendendo a me compor A estrela brilhando Vou aprendendo a me compor dentro da luz Azul, azul Azul Azul, azul Azul, azul Azul, vem azul Azul, mais azul Liberdade vem chegando O caminho se mostrando A estrela brilhando Vou aprendendo a me compor dentro da luz Azul, azul Azul, fico azul No coração brilha o azul A estrela brilha o azul A estrela brilha o azul A estrela brilha o azul